De acordo com o biólogo Claudemir Henrique da Cunha, mesmo com as chuvas dos últimos dias, o nível do rio ainda pode ser considerado normal. Embora tenha acontecido a chuva, o rio ainda continua com o leito baixo se for considerado com seu padrão normal. Devido a esse longo período de estiagem, essas chuvas que caíram ainda não foram o suficiente para poder manter o leito dentro do seu período normal de quantidade de água e o fluxo que se estabelece sobre ele. Mas o biólogo afirma que as chuvas da região já contribuíram para que o nível do rio aumentasse um pouco. Ele deu uma subida devido às chuvas que caíram na região da cabeceira que abastecem o rio, pois as chuvas realmente que caíram em Divinópolis não foram suficientes o bastante para poder aumentar o leito do mesmo. Durante a nossa reportagem, presenciamos uma grande família de capivaras. A capivara é um animal característico desse tipo de região da qual nós estamos aqui agora, né? Porém, é bom alertar as pessoas, embora elas sejam um animal dócil, de não se aproximar da mesma e nem tentar alimentar as próprias. As capivaras nem se incomodaram com a nossa presença. As capivaras não se incomodaram com a nossa presença. As capivaras não se incomodaram com a nossa presença.